Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que nos acompanha aí do outro lado, obrigado pela audiência, gostaria de mandar um alô muito especial para todas as zonas de Manaus que acompanham o programa agora, você que está na Compensa, Zona Oeste, obrigado pela sua audiência, você que está no Lírio do Vale, Zona Centro-Oeste de Manaus, Dom Pedro, você que está na Redenção, você que está no Iléia, você que está no Bairro da Paz, Paz, obrigado pela audiência de todos os dias, é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa agora, é sempre bom contar também com a sua participação, 11h39, quero falar com você que já estava sentindo vontade, né, puxa vida, será que o Amaral e a Márcia não vão falar hoje do Avancar? Pois é, não só vou falar, como vou fazer um alerta, principalmente a você que já tem o seu cartão eletrônico de antecipação salarial, o Avancar e ainda não fez o desbloqueio, meu amigo, você está esperando o que? Porque, hein, desbloqueie rapidamente seu Avancar, é só ligar para o 0800-046-4620, falar com uma das atendentes, fazer o desbloqueio do Avancar e aí você vai em qualquer loja credenciada, faz uma compra. Quando eu falo loja, eu estou falando também da padaria, do mercadinho, da casa de carne, do poço de gasolina e de uma série de outros estabelecimentos que já tem a maquininha do Avancar. Chegando lá, você compra. Depois que você comprar, aí você faz aquela selfie, participa do nosso concurso cultural da selfie premiada. Aí, Marcelo Asmar, é graça, é graça. É graça, é graça, Amaral, porque quem fizer isso, quem desbloquear o cartão e fizer compra em qualquer uma das lojas da nossa rede credenciada, faz a selfie, posta no facebook.com.br. Esse aqui que você está vendo aí no seu televisor, ou então pode mandar a foto também para o nosso WhatsApp, 999-77-4563, que você vai concorrer a todas as sextas-feiras, toda semana, mil reais. São mil reais para você que quer fazer aquela festa de Natal, aquela festa de Réveillon, salvar o Réveillon e salvar o Natal. E olha só, gente, o cartão Avancar é um cartão de antecipação salarial. Sabia que você tem antecipado até 20% do seu salário todos os meses? E ele é renovável. Todos os meses você renova ali o seu crédito. Já pensou que show de bola? Esse é o cartão Avancar, um cartão de antecipação salarial aceito numa rede enorme de estabelecimentos e que ainda te dá prêmios. A foto mais criativa vai ganhar mil reais em dinheiro para pagar aquela conta e entrar ano que vem no Azul Amaral. Agora deixa eu falar com você que é comerciante, está reclamando da crise, está passando aquela dificuldade, o caixa não está fechando do jeito que você queria. Então, amigo, saia dessa crise. Entre rapidamente em contato com a equipe da Prover Cartões e peça a maquininha do Avancar. Com a maquininha do Avancar você ainda recebe todos os outros cartões de crédito e, claro, ao ter a maquininha do Avancar no seu estabelecimento, pode ter certeza. Você vai receber muita gente aí com o cartão eletrônico de antecipação salarial, o cartão da onça, esse que está aqui na tela. É muito simples, 0800 046 4620 ou 3090, está aqui na tela. 4829, Avancar com ele, você só tem a ganhar. Hora de 42 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que você também pode participar conosco ligando 3307 3951 e 3307 3952. Desde a semana passada aí os motoristas estão anunciando greve no transporte coletivo. Inclusive uma decisão judicial proibiu que menos aí, que mais de 30% da frota fosse paralisada. Segunda-feira foi ponto facultativo, né? O pessoal paralisou ali, ninguém sentiu muito terça-feira feriado. Mas hoje, quarta-feira, todo mundo está voltando para o seu trabalho, está todo mundo voltando ativo e os ônibus estão paralisados. E é a reportagem que a gente traz agora no stand-up do Danilo Alves. Coloca na tela o Danilo. Oi, Danilo. É isso mesmo, na manhã de hoje, três empresas de transporte público cruzaram os braços devido ao atraso de salário e também alguns benefícios. Quem vai contar um pouco pra gente, a gente está aqui na garagem da São Pedro, na zona centro-oeste, e o vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Josildo Oliveira, vai contar um pouco pra gente qual é essa situação. Há aí uma diferença, né, em relação ao pagamento de subsídios da prefeitura, com subsídios aí do governo, e também os trabalhadores de hoje aqui dessa empresa só receberam 30% do salário. Conta um pouco pra gente, como é que está essa situação hoje, Josildo? É isso aí que você falou. As empresas estão pagando 30% do salário que venceu sábado, dia 5. Só pagaram 30% pra alguns, 10% pra outros, 15% pra outros. Eles dizem que o governo não pagou o subsídio dele, mas os trabalhadores aqui, nenhum, são funcionários do governo. Portanto, a gente não tem nada a ver com esses acordos deles, né, então que a gente quer receber o direito do mês trabalhado a nós. Ninguém quer mais nada do que isso, só queremos receber o que é nosso mesmo. Obrigado. Como eu estava falando, a gente está aqui na garagem da Via São Pedro, aqui são 150 ônibus, e desses 150, 10 não estão circulando e o resto não está circulando. As outras empresas, que é a Líder e a Vega, uma que fica lá na zona oeste e a outra na zona norte de Manaus, 77 ônibus da Vega não estão rodando e da Líder, 90 não estão rodando. Bom, por enquanto esse posicionamento é 30% receberam o salário e é essa situação que está acontecendo agora. Caso, o sindicato falou aqui que caso o pagamento não saia até essa tarde, amanhã, nenhuma empresa volta a operar. Volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Olha só, Amaral, essa é uma história com várias reprises. É isso que está acontecendo, viu? A gente passou esse ano de 2015 noticiando paralisações de ônibus, noticiando a paralisação dos motoristas, dos cobradores, todo mundo que está aí reclamando, não só atraso de salário, porque esse é o motivo que agora os fez parar. Mas a gente já teve reclamação ali de falta de depósito de FGTS, ausência de pagamento lá do INSS, uma série de direitos trabalhistas e que isso faz com que esses homens aí, esses trabalhadores, acabem parando e cruzando os braços. Agora, é uma problemática realmente que o empregado não pode passar. O empresário, quando ele resolve colocar um negócio ali no mercado e se coloca no mercado, ele assume o risco do seu negócio. Não dá é para ficar o tempo todo discutindo dinheiro, de comida, porque o salário é a comida desses trabalhadores. E aí eles recebem 30%, alguns recebem 15% e eles estão no direito de acabarem reclamando aí. Porque essa alegação de que o governo não passou o subsídio, fulano não passou, isso é a responsabilidade do empregador para com o seu prestador de serviço, ou tomador de serviço, que no caso é o Estado. Então eles têm que discutir isso com o Estado. E o empregado não pode sofrer as consequências do risco de quem assume aí o negócio, né, Marão? Olha, Marcia Lasmar, eu lamento extremamente esse tipo de paralisação, principalmente porque tudo isso poderia ser resolvido com diálogo. A população não deveria estar sendo penalizada hoje, o comércio que já está em crise não deveria estar pagando o preço do prejuízo hoje, e os próprios rodoviários, além, é claro, dos empresários, porque é prejuízo para todo mundo. Um dia de paralisação significa um dia a mais de espera para o pagamento, porque esses ônibus não estão rodando, automaticamente não estão faturando. É um problema que prejudica a todos de forma generalizada. Desculpe a redundância, mas eu faço questão de utilizar o termo exatamente para dizer que o prejuízo é para todos. E hoje só tem quatro dias. Ouça, observe bem que a ausência de diálogo, a ausência de negociação, faz o trabalhador cruzar os braços com apenas quatro dias de atraso, e não é atraso de todo o pagamento, porque 30% já haviam sido pagos. Portanto, a gente vê, no momento de crise, no momento em que a economia passa por dificuldade, muita intolerância. E não é com intolerância que se resolve um problema como esse. Infelizmente, a intolerância continua imperando. Nós vamos voltar a falar, ao vivo desta vez, com o nosso repórter, com o Fred Rocha, que está em frente à aviação São Pedro. São três no total. A São Pedro é uma das que paralisou a atividade completamente. Fred, bom dia para você. Pois é, Amaral Augusto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Nós falamos ao vivo direto aqui da Redenção, na zona centro-oeste aqui da capital, complementando algumas informações que foram trazidas agora há pouco pelo repórter Danilo Alves. Mais uma vez, nós voltamos aqui em frente à empresa São Pedro, onde os ônibus estão enfileirados, estacionados aqui na garagem. São mais de 150 coletivos que não saíram da garagem para rodar nas zonas norte e centro-oeste aqui da capital. A São Pedro, ela se junta também à Vega e à Líder, que desde ontem essas empresas também decidiram parar totalmente, ou pelo menos boa parte. Só a Vega, para você ter uma ideia, opera com 77 coletivos aqui da capital, em 12 linhas, principalmente nas zonas norte e centro-oeste. O Sinetran fez um acordo com as outras empresas para que fosse feita a cobertura nessas zonas onde esses ônibus não estão circulando. Portanto, tem se chamado de remanejamento, para que essas pessoas não fiquem totalmente prejudicadas. Ontem, quando a Vega parou totalmente, pelo menos 10 mil pessoas foram prejudicadas. Hoje, estima-se que 40 mil usuários do transporte coletivos estão prejudicados por conta aí dessa paralisação, desta greve dos rodoviários. Só lembrando que o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, acatou o pedido feito pelo próprio Sinetran para que, pelo menos, 70% da frota dos coletivos aqui da capital circulassem normalmente. A questão é que a paralisação dessas empresas coloca em xeque essa situação. Será se realmente 70% está circulando ou estão circulando normalmente? O sindicato disse que sim, porque somando os coletivos da Global e da El Caltu, somam 1.400 coletivos e, segundo o sindicato, isso representa 70% dos coletivos que circulam aqui na capital. Ressaltando mais uma vez, os rodoviários cobram o pagamento do salário. Eles dizem que estão com os pagamentos atrasados. Uma parte foi paga na segunda-feira, uns receberam 30%, outros receberam 15% e a outra parte deverá ser paga amanhã. Agora, uma outra informação, o Sinetran também, como eu disse, 70% dos ônibus estão circulando normalmente. E caso haja o descumprimento dessa regra, dessa determinação do Tribunal Regional do Trabalho, o sindicato dos rodoviários deverá pagar uma multa de 200 mil reais por dia. Para que isso não aconteça, 70% dos coletivos precisam circular normalmente aqui pela capital. Nós vamos esperar um desfecho, isso porque o prefeito Arthur Neto está reunido agora pela manhã com os empresários do transporte coletivo aqui da capital. Isso porque algumas empresas alegam que ainda não fizeram esse pagamento porque elas têm sofrido com a falta do subsídio. Subsídio é um valor que a prefeitura passa mensalmente para as empresas, uma forma de diminuir a tarifa de ônibus. Se não fosse subsídio, o usuário pagaria mais caro pela passagem do transporte coletivo. No entanto, a prefeitura se compromete a passar esse valor mensalmente. E alguns empresários alegam que isso não tenha acontecido, o que tenha acarretado em dificuldades para pagar os rodoviários. Até o desfecho dessa situação, nós estamos esperando aí uma informação, o que vai acontecer nesta reunião entre o prefeito e os empresários. Amaral Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred, pelas informações ao vivo, direto da aviação São Pedro, zona centro-oeste de Manaus, trazendo as informações de uma paralisação completa nessa área de Manaus. Interessante que o Fred disse para a gente que, segundo o sindicato dos rodoviários, 70% da frota estão circulando. Mas nós temos três empresas aí diretamente prejudicadas, mas eles dizem que as outras empresas que circulam, que funcionam normalmente hoje, dão conta do recado. Vai já dizer o contrário, o sindicato. Vai já dizer, por exemplo, que tem só 50% da frota circulando. Porque isso representa multa. Multa diretamente para eles. Então não vai dizer que tem menos que 70% circulando. Não vai. Isso é o óbvio. Agora o seguinte, vamos entender como é que está funcionando esse processo. Hoje pela manhã, o prefeito de Manaus já disse que vai antecipar a última parcela do subsídio. Para você entender o que isso significa, olha, prefeitura e governo do estado pagam para o empresário não cobrar uma passagem mais cara. Isso para mim é um verdadeiro absurdo. Isso para mim já é absurdo. Não tem que subsidiar de maneira nenhuma o transporte público de Manaus e a passagem tem que ser justa. Justa. Porque pagar subsídio para transportar o passageiro em pau velho, em ônibus quebrado, em uma situação complicada e degradante, não há justiça em todo esse processo. Muito bem. Isso é um parêntese apenas da minha opinião. O que acontece? A prefeitura vai fazer o pagamento da sétima parcela um dia antes do vencimento. Isso eu acredito que é amanhã. Isso resolve o problema? Não resolve totalmente. Mas o problema não está no subsídio. Que falta ainda o governo do estado fazer esse pagamento, obviamente. Por que não fez? Porque estamos passando por uma crise econômica grave. O que faz o estado no momento de uma crise econômica grave? Prioriza os serviços básicos à população, como saúde, educação, São coisas que não podem ser paralisadas. E aí o empresário, no momento em que abre mão de fazer, de efetuar o pagamento em dia, E que não entra em acordo com o rodoviário, ou o rodoviário não entra em acordo com o empresário, Que eu acho um absurdo também. Paralisar completamente uma empresa com dois dias de atraso. Dois dias oficiais de atraso. São quatro, hoje é dia nove, mas são dois oficiais. A gente fazia as contas aqui. Porque o empregador tem, pela obrigação contratual, fazer o pagamento até o quinto dia útil. Passaram dois dias. Não significa, portanto, que tem o rodoviário, sem nenhum tipo de negociação, Que cruzar os braços e paralisar completamente uma empresa. Então o que está acontecendo, na verdade, meu amigo, você que está acompanhando o programa agora, E que é rodoviário, e que muitas vezes já viu a gente aqui, sabe, falar a favor da categoria, É lógico, quando a categoria está certa, a gente fala a favor, O que está acontecendo é um exemplo de intolerância, De falta de diálogo, de falta de comunicação, Entre sindicato dos rodoviários, sindicato dos empresários, que é o Sinetran, A própria prefeitura e o governo. Se não conversar, se não entrar em um acordo, em um momento de crise, O que vai acontecer é que a crise só tem a se agravar. Só vai agravar ainda mais, porque quem perde aqui, Com a falta do funcionário hoje trabalhando lá no centro de Manaus, Ou nas áreas de comércio, por exemplo, ali do Alvorada, É o comerciante, é o comércio em geral. É mais prejuízos. São setores que indiretamente são prejudicados. E isso tudo agrava a crise. São 11 horas e 56 minutos. Nós vamos falar ao vivo por telefone com o repórter Danilo Alves, Que acompanha neste momento na prefeitura de Manaus, Uma reunião para tratar exatamente deste impasse. Está pronto aí o telefone, Danilo? Olá, Danilo, bom dia para você, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Samara, bom dia para você e a todos que nos assistem na programa da comunidade. A gente está aqui na prefeitura de Manaus, Toda a imprensa reunida para saber o que vai acontecer nessa reunião Entre o sindicato, as empresas de transporte público aqui da cidade e a prefeitura de Manaus. Bom, como vocês sabem, três empresas paralisaram as atividades hoje, 200% e a São Pedro, que é a outra, parou aí 95%. Eles falam que é por conta de atrasos salariais e é justamente por causa disso que eles estão aqui agora Concentrados os empresários e tantos empresários, tantos também como sindicatos, rodoviários e a prefeitura está aqui. Bom, é o seguinte, é um pagamento aí de subsídios que é repassado para a empresa, que os empresários falam que alguns subsídios das empresas, da prefeitura e do governo não foram repassados. A prefeitura afirma que os subsídios de pagamento foram repassados sim e serão pagos aí em duas parcelas. Uma já foi paga na segunda-feira e a outra vai ser antecipada, que era para ser paga na quinta, e vai ser antecipada para ser paga ainda hoje. Já o governo ainda não tem resposta desse pagamento, se foi feito ou não. O que a gente sabe é que o sindicato aí dos rodoviários, o vice-presidente, o Júlio Filho, confirmou que esse repasso não foi feito para as empresas, justamente esse pagamento, esse repasso das empresas para os trabalhadores não foi realizado. Está aqui, ainda não terminou a reunião, a gente até estava meio apreensivo, porque alguns empresários saíram daqui, meio chateados, as pessoas voltaram, e aí está esse empate, a gente não sabe. O que a gente realmente teme é que essa população está sofrindo com isso. A gente sabe que hoje foram 40 mil pessoas criticadas e os rodoviários afirmam que esse caso desse pagamento não seja feito. Amanhã eles paralisam tudo, né, Marlon? Muito bem, obrigado, Danilo, pelas suas informações direto da Prefeitura de Manaus, acompanhando o desenrolar das negociações em uma reunião que eu estimo ser muito importante. Essa é uma reunião importantíssima e que precisa ser tratada com a devida seriedade. Não adianta empresário sair de lá com bico, com cara de raiva, porque isso não implica em nenhuma mudança e nenhuma melhoria. Aliás, empresário ganha muito bem para colocar ônibus velho na rua. Está ganhando muito bem, é subsídio do Estado, subsídio da Prefeitura, subsídio no imposto de circulação do veículo, do IPVA, do combustível. Quer mais o quê? Quer mais o quê? A população está pagando, está pagando tudo isso. De maneira indireta, continua pagando o empresário. Agora tem que entrar num acordo. 11 horas e 59 minutos, nós vamos acompanhar tudo isso com essas imagens, nós vamos para um rápido intervalo, informando a você que outros detalhes, você acompanha logo mais às 6h20, no Jornal em Tempo, de como foi essa reunião na Prefeitura de Manaus. A gente volta já já com o Agora, o programa da sua comunidade. Daqui a pouco tem Ronda Policial.